Então, eu posso resolver o seu problema. Realizar esse sonho guardado lá atrás de falar inglês. Me deixa te ajudar a realizar o seu sonho. Deixa eu trazer para o seu rosto um sorriso que faça a diferença. Porque, gente, ser feliz é bom. Realizar sonho é maravilhoso. Tem tanta coisa para a gente conquistar. E o inglês é uma ferramenta tão incrível que faz a gente conquistar tanta coisa. E é tão possível, tão palpável essa realidade. Mesmo que você ache que não é para você, que você tenha tido experiência negativa lá atrás. Por algum método que não te agradou. Ou algum professor que fez com que você se sentisse inferiorizado. Ou que você tenha passado alguma situação constrangedora numa sala de aula. Não interessa o que levou você a parar. Ou o que levou você a nem tentar. Vem agora. Agora vai dar certo. Vem cá, deixa eu te ajudar a realizar esse sonho. E eu quero te provar isso. E pode ser hoje. E pode ser já. A gente não tem que perguntar por que está acontecendo isso comigo. A gente tem que perguntar pra que está acontecendo isso comigo. E se tem alguma coisa que está se repetindo na sua vida. Por exemplo, fracasso com o inglês. É porque você não aprendeu ainda a fazer direito. Quando a gente começa a ter situações repetidas na vida da gente. Porque a gente está fazendo as mesmas escolhas. Escolhas erradas. A gente precisa tomar uma atitude diferente. Para conseguir um resultado diferente. E aí Obrigado.